E hoje a gente vai bater um papo com o doutor Carlos Alberto Oliveira Andrade ou mais conhecido como seu Caoa Doutor Caoa, quem não sabe, ele fez, na verdade, os negócios dele é paraibano, mas ele tem uma passagem muito importante pelo Recife foi lá onde o negócio dele expandiu eu posso dizer isso, doutor, inclusive estudou medicina aí no Recife como é que foi essa história? Fale um pouquinho aí da sua passagem por Recife Perfeitamente, eu cheguei em Recife em 1979 comprei a Fonseca Irmãos, que era uma Ford lá na rua da Concórdia que se transformou em Concórdia Veículos foi uma grande concessionária e daí começamos a crescer fomos para São Paulo e depois pegamos a Renault e aí os negócios cresceram muito e hoje estão no patamar que estão nós temos hoje duas fábricas de automóveis com três marcas, o que é muito importante com a Subaru, com a Caoa Chery e com a Hyundai são marcas importantíssimas hoje no país com qualidade excepcional e uma aceitação de vendas muito boa O senhor também é muito conhecido pela ousadia, diga-se de passagem mesmo o senhor não é para menos, afinal de contas, o senhor investiu na época que a Renault as marcas francesas tinham muita resistência até do brasileiro depois o senhor repetiu a dose com as coreanas e aí trouxe com a Hyundai e tem muito mérito, foi muito, deve ter sido muito difícil para o senhor também aí e pela coragem, né? Perfeitamente A Renault foi a primeira marca importada e nós começamos, né? Logo depois que nós tivemos muito sucesso porque na época a Renault era a nona marca logo que nós pegamos ela, ela passou a ser a quinta marca colocada no país foi um sucesso tremendo depois veio a Subaru daí veio a Hyundai, que se tornou hoje um sucesso muito grande no país uma marca muito desejada onde os veículos têm altíssima qualidade e mantemos um relacionamento com a Hyundai de primeira linha O senhor agora está em uma outra, eu diria, uma outra missão aí que é a Sherry Kaoa O senhor assumiu aquilo ali Não é muito difícil não vender carro chinês? Apesar que eu já vi ali que o senhor já botou o nível lá para cima dos carros? Não, os carros chineses hoje, a tecnologia chinesa hoje é tecnologia de ponta e os chineses vão superar todas as grandes marcas mundiais porque eles estão investindo fortemente em qualidade esses carros hoje, da Kaoa Sherry, são de altíssima qualidade com garantia de cinco anos e com satisfação total do cliente e para o ano nós vamos lançar outra marca que fica sobre o chapéu da Sherry sobre o guarda-chuva da Sherry, que é a Exit vai ser uma marca de altíssimo luxo, de uma marca de altíssima qualidade vai brigar na linha da Mercedes, BMW e por aí vai Doutor Kaoa, só queria aproveitar aqui mais uma coisinha para falar um pouco até das curiosidades porque de carro, todo mundo chega para o senhor para falar de carro mas lá o senhor já me contou em outro momento que o senhor teve inclusive, fez medicina lá no... estudou medicina no Recife Estudei na faculdade, na Universidade Federal de Pernambuco na faculdade de medicina, que era engenho do meio não sei se ainda hoje é mas era uma faculdade muito boa, na época era considerada uma das melhores do Brasil nós nos formamos lá e foi uma coisa assim muito bacana em todos os sentidos Agora para a gente fechar aqui, só aquela perguntinha básica Qual é o carro que eu estou com a hora? Faz quanto tempo o senhor não dirige um carro? Qual é o carro que o senhor não abre mão de ter em casa? Bom, eu gosto de carro, eu tenho várias marcas e eu dirijo, eu tenho carro, muitas marcas de carro hoje eu dirijo muito pouco, eu ando mais com motorista mas eu gosto muito do Genesis que é uma marca de alto luxo da Hyundai que é um carro que oferece uma qualidade igual ou superior a Mercedes, BMW ou qualquer outro carro e a Genesis vai lançar em março do próximo ano um carro que vai assombrar o mundo, hein? Pode se preparar eu estou com o carro